Como o último ataque do dia, falaram que Harmonia, Triana e Skogul também funciona. É o meu objetivo ver se realmente funciona. Como não custa nada, vamos tentar aqui. Vamos ver se dá certo. Ok, né? Certinho. Deram essa sugestão na guild e usaram e ganharam antes. Então, pressupomos que vai dar tudo certo, correto? E o pai. Se ela procasse também a passiva da Triana ia procar. Eu não queria gastar a coisa agora, velho. Eu não queria gastar a imunidade agora. Porque... A Clara pode dar Defense Break no... Ah, dane-se, velho. Dane-se. Muito pensamento isso. Não vou irritar ela, senão ela vai ganhar um turno. Ah, pelo jeito parece que sim. É bem safe. Até porque se aquela mirro procasse, a passiva da Triana ia salvar ela. Então, isso aí, galera. Esse ataque também, em geral, foi bem safe. Eu gostei dele. Para efeitos aí de... Ataques contra a mirro. Parece que também foi bem bom. Talvez até mais safe do que o de Tractor. Beleza. Vamos ficando por aqui. Terminamos aí com 9 wins. Perdemos consideravelmente, na minha humilde opinião, na defesa mais fácil de Siege. Mas ganhamos as mais difíceis. Próxima Siege, a gente já aprendeu que contra a Zager, usar Loren é um pouco triste. Não dá muito certo. Ok? Vamos ficando por aqui. Obrigado por assistir. Espero que tenham gostado. Até mais. E fiquem espertos aí para os próximos vídeos contra guilds aí, teens de savana. Bom dia, galera. Bom dia. Bom dia para vocês. Ai, ai. Pegamos aqui Squad Zero. Vamos começar atacando Skogu. É a mesma defesa da coisa passada. Eu tenho que pegar a Triana que eu não acerto também. Não é qualquer Triana. É essa daqui. Opa. Como assim? Meu filho não faz isso comigo que o meu coração para de bater, velho. Imagina usar o Skogu errado. Puta que pariu. Meu Deus. Eu não acho que eu posso usar a Harmonia, velho. Ai, porque... Agora já foi. Eu estou pensando que eu vou precisar da Zager Harmonia para a savana. Se eu não tiver Harmonia, pode complicar um pouco. É isso que eu estava pensando. Bom, né? O que eu faço aqui? Não tem muito o que fazer. Eu vou ter que gastar a minha coisa aqui, velho. Eu estou com medo de... Deixa eu ir para lá. Eu não vou gastar, não. Eu tenho essa skill da coisa mesmo. Nossa. Eu também estou procando que é uma beleza, hein. Maravilha. Bom, primeira torre já foi. Vamos ver agora se a gente consegue atacar mais alguma coisa. Espera aí, já volto. Então, ó. Nossa, eu já estava ficando em silêncio aqui, né? Porque eu estava procurando a Rina para usar. Bom, mas essa Rina aqui está faltando uma Runa. Então, deixa eu colocar a Runa nela. Porque isso é muito importante. Se é difícil, eu não quero dar bobeira. Vamos devolver a Runa para ela, que era importante. Pronto. Só isso aqui. Pronto. 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 Pronto este é a máquina mesmo aqui. Shikrana aí. Pronto. 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 A Bárbara está certa. O quê? Como assim só hitou mil por hit? Essa Bárbara está sem runa? Essa Bárbara está sem runa, velho? Espera um pouquinho. Bom, galera. Eu só fui tirar ali os negócios. Modificação. Mano, está muito tanque o time dos caras. Olha a Bárbara. Não tomou quase nenhum dano. Olha isso. Estou até gago, velho. A bomba da Seara não consegue nem passar escudo da minha rena. A perna iria precisar procar um milhão de vezes para conseguir fazer alguma coisa. Bom, de qualquer jeito. Meu Deus. Calma, Seara. Também não é assim não, minha filha. Não é porque você não dá pouco dano também que... Calma lá, né? Falaram sorry pra quê? Pra mim? Entendi. Não, é só... Se o cara pedir o sorry pra mim, só falta ele estar atacando a mesma torre que eu. Porque aí é... Aí é foda, velho. Se ele estiver atacando a mesma coisa que eu. Tipo, não. Atacar, tipo assim, o mesmo alvo que eu. Nossa senhora. Não consigo atacar, velho. Seara, eu jogo um milhão de vezes. Minha vez não chega nunca. Olha isso. Ela ataca umas três vezes antes do meu lagmarão. Só quero conseguir jogar, velho. Olha isso. Que ridícula. Ela não dá nem dano da minha rena. Se a Seara, o que? HP, 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 velho. Olha isso. Essa era de triple HP isso aqui, né, velho? Dá nada de dano. Não consegue nem quebrar o escudo da minha rena. Sei lá, velho. Eu fico feliz com essas defesas porque pra mim é free win, né? Mas... Se tá dando win pro cara, continua, né? Eu vou usar tetra contra isso daqui, como vocês podem ver. Eu acho que tetra é boa contra... Tchamlang, acho que ela... Contra o... Coisa ali também, acho que tetra vai bem. Contra o Belenus. Contra Iris também é boa. Enfim, eu não vejo por que não usar ela. Ah lá, ó. Tranquilo. Tranquilão. Agora é só tacar o Defense Brick dele. É difícil. Perdei isso aqui agora. Muito difícil. Ali, o cara ainda procou. Ele usou a terceira skill e procou. E ele não conseguiu dar dano. Em geral. Vou usar a bolha de novo aqui nele. Só pra proteger um pouco. Ih, aí já vem o strip dela. É questão de tempo. Só botar a terceira skill ali do Molong. Que os caras não tem dano pra matar ele. Não tem dano. Já tiveram pessoas que me sugeriram usar a Louise. Em vez da tetra. Só que eu acho que a tetra é muito mais forte, cara. Não tem nem comparação. Tetra, a passiva dela é muito broken, velho. Agora a gente só assiste aqui. O máximo que poderia ter cuidado errado é o Molong ter dado o Chetion Lang. Sei lá, um triple stun no primeiro turno. Sabe? Alguma coisa bem bizarra assim. Que poderia talvez dar alguma coisa errada depois. Mas não foi o caso. Então tudo bem. Bom, agora chega de palhaçada. Não vamos usar Loren. Vamos usar a Rica. Por que ficar usando o Loren, velho. Às vezes é muita tristeza. O Loren funciona. Mas o problema é que o Loren tem base stats ruins. Então nada do que a gente pode fazer, galera. Vou resetar aqui o... Coisa. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Pai amado. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus, cara. O único turno que essa... Ficou sem imunidade. Eu tomei defense break, velho. Olha o perigo. Olha o perigo. Olha o perigo, cara. O único turno que eu fiquei sem imunidade. Eu tomei defense break. Meu Deus. Cristo amado, velho. Respira fundo, né? Caramba, velho. Que perigo. Olha de novo, cara. De novo. Eu vou ser cortado de novo nisso aqui. Meu Deus, não fui. Graças a Deus. Meu Deus, cara. Não era pra ficar assim, não, mano. Sem imunidade toda hora. O Ganion já... Quase duas vezes essa partida aqui. Que ele quase ficou sem imunidade. Faz os procs dele. Tipo, e proc na hora errada, sabe? Procar pode, mas tem que ser na hora certa. Meu Deus, dá muito medo. Apesar de que o Usa e o Rika até que consegue matar todo mundo. Agora, se o cara mata o Usa e o Ganion, quer dizer, se o cara mata a minha Rika, o Usa e o Ganion não conseguem matar geral, não. Meu Deus, deixa eu resetar esse Ragdoll antes que ele usa a Torrente dele. Pronto. Tranquilo. Um exemplo clássico aí de imunidade ganhando de defesa sem strip. Hoje em dia, defesa sem strip é muito fraca. Muito fraca. Bom, que seja o que Deus quiser, né? Mas, a princípio, essa comp não tem strip. Tem um strip aqui da Silvia. Segundo esse aqui, o da Savana. Mas, eu acho que se a gente sobreviver aqui o primeiro turno, dá bom. Não sei. Vamos ver, né? Não dá para saber muito, no fim das contas. Eu queria muito tentar matar ela no primeiro turno. Putz, não matou. Será que consigo aplicar o stun ou será que eu vou no defense? Pois aqui, velho. Eu fui no defense mesmo. Tipo, eu quero muito matar essa Silvia. Ufa, graças a Deus. Matando a Silvia. O maior problema da coisa aqui já foi. Agora é só focar a Savana. Agora é só focar a Savana. Eu não sei. Não sei. Agora que eu estou lutando contra esse time, eu fico pensando se... Foi a melhor estratégia, talvez, usar esse time. Será que não dava para ter usado o outro? Fica aí o questionamento. Opa, tá faltando uma runa aqui. Vamos runar e atacar. Apesar que eu não gosto muito da ideia de usar o Varus agora. Realmente não gosto, mas estou sem ideia para pensar agora. Bem sinceramente, mais para frente eu quero mudar esse time. Eu não sei. Não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. E aí eu não sei. E aí eu não sei. Eu não sei. Se for um outro monstro, os monstros viram sua rival. A partir do inferno, agora não tem falta. Agora não tem erro. Puts, eu queria tentar aplicar o ataque break aqui, mas foi não. Agora eu posso escolher quem que ataque, acho que eu vou, pois é o comum que tá com defense break mesmo. É, o Spectre aí, fez o papelzinho dele, bonitinho, bom menino. Aqui os caras tão com torre de Kamun. Tá ganhando isso aqui do Tractor. Tá naquela checada aqui, se tá runado, se tá bonitinho. Beleza, essa tetra tá certa assim. É, se orina pelo jeito, não tem muita precisão não. Tchau. 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 Tchau Tchau. Ok, eu não quero deixar meu Tractor desprotegido, então eu simplesmente usei a escudinha aqui nele. Bom, estamos vendo aqui que está gostando de estonar o Tractor. Será que eu consigo trocar? Não, agora eu vou esperar um turno. Agora eu mato esse Orion. Tranquilo. Até porque Orion sem precisão é muito ruim, como vocês podem ver aí. Felizmente tem que pegar aí 85 de precisão e próximo. Putz, agora é uma parte bem chata, galera. Eu vou ficar batendo isso aqui, quando eu estiver quase acabando eu mostro para vocês que eu ganhei, tá bom? Esqueci de mostrar, mas ó, ganhamos aqui. O meu último ataque é sucessivo. Beleza, vamos continuar aqui. Hum, cara, eu vou riscar um pouco e dar outspeed nisso aqui com... Vamos um Orion e papapá. Vou riscar um pouco nesse aqui. Botei aqui o set de 210, NB7. Mas é um Orion, né? Só que como a gente está atacando base interna... Como a gente está atacando base interna dos caras... Eu estou torcendo para não ser um Orion de muita speed, velho. Se for um Orion de muita speed, ferrou. Não está acessando o Orion. É uma desgaste de um Orion. Não está acessando o Orion de muita speed. Mas não está acessando o Orion de muita speed. Se for um Orion de muita speed, eu posso te acessar. E eu sou um Orion de muita speed. Se for um Orion de muita speed. Tentei tacar ali pra diminuir o barra, mas... Não foi? Eu preciso mesmo matar esse Kabum, cara. Não tem muito o que fazer, não. E aí I E aí E aí E eu não posso ficar trocando de alvo também, tipo, não adianta tanto assim ficar trocando de alvo. Mas pelo menos a gente conseguiu matar aqui o Camun, cara. A energia não foi tão ferrada com o Isaac. Acho que o Camun nem procou, velho, eu acho. Que engraçado. Beleza, então, né? Aqui, meu amigo, é um claro exemplo de que eu vou ficar resetando essa Juno o máximo que eu conseguir, velho. Pra ela não... Stripar ninguém. Por causa que eu tô de Uza, né? Mas a Uza contra o Staper é meio suicídio. Então tudo que eu preciso fazer é isso aqui. No começo. Ao contrário da outra vez que a gente perdeu. Dessa vez é mais de boa por causa que... Tô fazendo as contas aqui, galera. Fazendo as contas. Eu acho que eu podia atrasar mais um turno em usar essa coisa aqui, mas tudo bem. Eu acho que eu podia dizer se eu tinha atrasado mais um turno. Mas ok. Normalmente quando eu paro assim é porque eu tô analisando as barras. Como tá tudo bem, então... Tudo bem. Olha, revenge. Ainda bem que o Juno não usa Will, velho. Ainda bem que o Juno não usa Will, porque eu pode ir de Loren e fazer o que eu fiz aqui. Exatamente como eu fiz. Vamos lá. Ah, eu não quero velho gastar agora ainda. Minuidade, tá muito cedo. Pegar a defense break? Tomei. Deixa eu fazer tanta diferença também. Esparia por tibinho, com os que você ama e que te cuidam. Aproveite cada segundo de ela, ou você pode olhar para o desagradar. Quando é muito difícil, eu vou tentar usar a Fedora nisso aqui, velho. Fedora, Fran e Malakka. Tem ataque buff, a Clara só vai na Fran. Vai depender bastante do Malakka isso aqui mesmo, no final das contas. A Malakka está assim? Está de... Bom, vamos lá, né? Eu usei da Speed Lead para talvez tentar não ser cortado, cara. Olha que sacanagem. Eu queria guardar, eu vou guardar esse aqui, eu não vou gastar não. Pelo amor de Deus, Fran, não troca. Meu pai amado. Eu vou até usar esse debuff aqui, cara, esse debuff, porque ele protege... Ai meu Deus, eu não devia ter usado nesse turno. Ele só protege por um turno, eu não sabia. PQP. Não me pergunto... Ok. Uma vai para o Reino das Sombras. Só falta agora a Mirro mesmo. A Mirro vai morrer para a bomba, até que deu sorte esse time, cara. Graças a Deus. Não estava sincronizado, então a gente conseguiu ganhar. Ufa Senhora. Nossa Senhora, tá bom. Mas eu admito que a gente teve sorte geral nessa synergy, porque deu muita coisa boa. Não dá pra negar Beleza? Mas tomamos as devidas precauções Ok, obrigado e até mais Ah, só pra falar aqui né Porque Olha essa SIRG como tá complicada Essa SIRG tá muito difícil Porque essa Squad Zero aqui é a segunda guild Pra quem é do global Segunda guild mais forte aqui do europeu Tão tentando é nativo Rank 1, Rank 2 E contra tá Rank 11 Então só explicando um pouco pra vocês o panorama Por que que essa SIRG é a mais próxima de todas Aqui que vocês já viram Sei lá, nesses últimos meses Olha a diferença de pontos 200 pontos aqui Olha como tá o mapa Tá muito acirrada essa SIRG Então Depois aí eu vou mostrar quem ganhou no final das contas Aí eu volto Então quando acabar eu mostro Beleza? E galera Pra finalizar o vídeo Olha só como estão as torres Essa foi a SIRG Vocês podem ver que de acordo com os minutos Essa SIRG iria acabar mais ou menos Em no máximo Menos do que 20 minutos Deve acabar em uns 15 minutos Por aí 17 Mas não faz diferença Porque Se você ver as torres que a gente tem Os pontos E quantos ataques Já todo mundo já atacou Não tem como Vamos falar assim Que é digamos Matematicamente Impossível Da gente terminar Em terceiro lugar Então ficou Contra aí A terceira guild Contra primeiro A gente em segundo E a outra em terceiro Mas é aquela coisa né A gente não liga de perder pra contra Porque A squad zero Ele tá rank 2 A gente tem rank 1 E Esse contra aqui é rank 11 Ou seja Mesmo se A guild que tá em terceiro lugar Tem que ganhar essa Vai ganhar uns 17 20 pontos Não sei Depende Ainda falta muito Pra eles passarem a gente A gente vai ganhar em torno de uns 10 pontos Ou seja A diferença ainda não vai ser tão grande Acho que eles não conseguem Nem passar ainda Squad zero Vai ficar a mesma coisa aqui No placar no final das contas Beleza? Vamos falando por aqui Obrigado por assistir E até mais